Fala galera, não esquece de deixar o like não, porque eu sei que se chegar no final do vídeo você vai esquecer. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho e isso me motiva a continuar. Agora bora pro vídeo. Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria Onde iria chegar Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé O que você faria Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Tem que ir até o final Se quiser vencer Senhoras e senhores Como seu capitão não posso fingir que está tudo bem A verdade é que temos dois problemas e precisamos resolver A nave está com um problema e precisamos nos separar Pra poder achar o problema rapidamente E consertar ela E além disso Também temos um assassino entre nós Você não quis dizer impostor não? Ué, mas quem mata os outros agora é impostor? Sempre foi assassino A polícia agora está procurando um impostor em série Não faz sentido nenhum Quem matou é assassino Nunca viu TV não? Não, não É que eu pensei que... Pensou errado Vitinho Pensou errado Vitinho Dá pra deixar de palhaçada vocês? A situação aqui é grave Não é à toa que você tem rabugento no seu nome hein Joana Bom, de qualquer forma eu vou definir as duplas e os locais onde cada dupla vai ter que pesquisar Ei, mas peraí Será que é mesmo uma boa ideia fazermos duplas? Ué, mas por que não? Olha, é que como aparentemente temos um assassino entre nós Não é perigoso a gente dividir em duplas? Afinal, uma das duplas estaria andando com o assassino sem saber disso Outro nos ouro Eita, e eu não É mesmo hein Ah, a gente vai morrer, a gente vai morrer Calma, calma, eu sou um capitão preparado, eu pensei em tudo Não existe perigo nenhum Pois vou colocar alguém pra poder ter acesso a todas as câmeras E essa pessoa vai poder nos avisar pelo alto-falante caso ela veja alguma coisa suspeita Ah, bom Oh, isso era... Entendi, mas é muito genial Então deixa eu ver aqui Já sei Batman Vai ser você o responsável pelas câmeras Mas é o quê? Porque ele, ele é cego Cruz credo, Joana Eu não esperava isso de você Eu tô tentando mostrar que todos somos iguais e que inclusão é importante Você tá encrencando achando que só porque ele é cego ele não é capaz de cuidar das câmeras? Mas é óbvio que não Preconceituoso Felicista Batman, eu posso contar com você pra cuidar das câmeras então? Pode sim, vocês vão ver Bom, a gente eu sei que vai Você que eu não sei Pode então correr pra sala de controle, Batman Cara, não, não é por aí não, Batman O vidro Olha o vidro Meu Deus, o Batman morreu O Batman morreu Calma gente, a gente tá com roupa de astronauta É só trazer ele de volta É verdade Calma, a gente ainda pode cuidar dos ferimentos dele Eita Eita caramba Nossa Meu Deus Perdemos mais um E agora, o que a gente vai fazer? Bom, por mais que eu lamente a morte do Batman Precisamos ser fortes e continuar com o plano Vitinha do TI Você então que vai pra sala do controle Certo, deixa comigo Precisamos vasculhar os quatro cantos da nave Como estamos em sete Seremos três duplas e um solo Todos de acordo? E quem conseguir identificar Ou o problema da nave Ou então quem o assassino é Volta aqui correndo pra apertar o botão de emergência E chamar os outros, tudo bem? Ô matraca Você então vai sozinho pra parte norte da nave Procurar em todo canto possíveis problemas, ok? Mas por que você mandou logo ele sozinho? É claro, cara Já imaginou como seria chato pra outra pessoa fazer dupla com ele? A conversa seria bem morta Igual o Batman Cruzes, vocês são horríveis De qualquer forma Joker, você e a Ipiranga vão investigar a parte leste da nave Sim, deixa com a gente Zé Desespero, você vai com o Adam pra parte oeste Eu preferia alguém mais engraçado Mas fazer o que? Meu Deus E eu e você, Joana Vamos cuidar da parte sul Mas na parte sul só tem lanchonete Eu sei, é que eu tô com fome mesmo Vamos lá Minha nossa, quanto monitor aqui Deixa eu ver Olha, dá até pra acessar o YouTube Que tipo de vídeo será que aquele elevado do Lucas Neto tá postando, hein? Deixa eu ver aqui, Lucas Não, não, não Não, não Foco Foco, Vitinho Tem um assassino na nave E eu tenho que me concentrar nas câmeras E não me distrair com o YouTube Foco Foco A gente vai procurar por quanto tempo? Não parece ter nenhum problema aqui na parte leste da nave Mas falta um lugar por aqui antes Qual? Aqui, chegamos Sala de tintas? Mas que diabo é isso? Uma sala que tem tintas, ué Mas quem usa o mais idiota de espaço numa nave? Não fui eu que fiz o design da nave Mas vamos voltar logo? É óbvio que não vai ter nada aí dentro Não tem como o defeito estar vindo da sala de tintas Nossa, me sinto ridícula só de falar isso Sala de tintas Sala das tintas Ah Bom, só falta ver o reator por essas bandas agora Até aí vamos ter checado tudo por aqui finalmente Chegamos, chegamos Minha nossa, você é desesperado até pra ficar feliz Bom, vamos ver se tem algum problema por aqui Meu Deus, um monstro Um monstro Não, mas tá de sacanagem É um frouxo, mas é só uma baratinha Meu Deus, ela voa Ela voa Me carguei tudo Ainda bem que eu sou marrom Dá pra gente ir logo? Eu acho que eu ouvi um grito Agora sim, tô com o bucho cheio Além de um atraso incompetente como capitão ainda é um porco Cruzes, cara, você tem que ser o tempo todo carrancudo assim? O que foi, Joana? Foi algo que eu falei? Pode falar comigo Apesar de todas as brigas, nós somos amigos Na verdade Na verdade, esse é o meu jeito carrancudo de ser É um mecanismo de defesa Que eu adquiri pra poder lidar com o trauma De eu ter sido abandonado quando eu ainda era um bebê Querido, toma aqui conta do moleque pra eu poder fazer a janta, tá? Tá bom, passa o garoto pra cá Caraca, moleque Você fez cocô? Mas você é um fedido mesmo Criança fedida Vou te levar pra adoção que eu não vou criar uma carniça Vou te deixar aqui agora E ver se alguma butra aí te cria Ei, querido Cadê o bebê? Bom Ele Ele fugiu de casa Foi isso que aconteceu Ele fugiu de casa Nossa Que horrível Mas tudo bem Você vai querer ovo com gema mole ou gema dura? E foi por isso que eu desenvolvi esse Ei, o que você tá fazendo? Ah, desculpa Você tava falando comigo? É que eu tô fazendo xixi Que perda de tempo na sala de tintas Olha, o branco tá vindo pra cá O que foi? Ah tá, entendi Oi? Você entendeu o que ele disse? Sim, na verdade foi bem fácil E o que foi que ele disse? Ele disse Nossa, eu achei que você era diferente Mas a babaca é igual o capitão e o Adam De qualquer forma Você descobriu alguma coisa, não foi, branco? Deixa eu chegar perto de você pra você me contar Isso aí tá meio suspeito, hein? Aaaaaah! Você ouviu isso? Ouvi Veio daqui de perto Vamos lá Mas o que aconteceu aqui? Mas não é óbvio Não O branco assassino, teu idiota Ele matou o Joker E sabe-se lá que atrocidade que ele fez com o Ipiranga Mas é o quê? Você fez isso mesmo? Viu? Ele confessou Do que você tá falando? Ele acabou de negar Ele disse Tipo, negando Claro que não, seu imbecil Ele disse Confirmando Disse nada Disse sim Não disse Disse sim, cara Cruzes Ei, olha ele correndo Você assustou ele Ele tá fugindo porque ninguém aguenta ficar perto de você, Joana Ele tá fugindo porque é o culpado, seu energômeno Vamos pegar ele Pronto, agora você vai ver Deu ruim pra você, teu assassino Eu ainda acho que ele é inocente Vamos chamar todos os outros aqui pra gente poder decidir o que fazer e dar um julgamento justo pra ele Não é pra chamar eles aqui não, seu idiota É pra gente ir lá na sala de reunião chamar eles Tá, que seja Vamos lá então O que foi? Bom, a gente encontrou uma traca ao lado do corpo putrefado, incrivelmente fat do Joker E o Joana acha que ele é o assassino só porque tava coberto de sangue ao lado de um cadáver O que? Mataram o Joker! Mataram o Joker! Cruzes, que coisa horrível Bom, mas pelo menos vocês já capturaram um assassino Ei, mas e você hein Vitinho? Como é que você não viu nada? Por que não avisou a gente pelos alto-falantes? B-bem, é que eu... Mas é óbvio que o assassino sabotou as câmeras pra confundir o Vitinho do TI, certamente Não foi isso, Vitinho? Isso, isso, isso Isso aí, foi isso aí mesmo Esse Lucas é uma figura De qualquer forma, senhoras e senhores Na verdade agora só senhores, Caipiranga sumiu Vamos começar o julgamento do Matraca Tchau, tchau! 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 Obrigado.